É claro que nós não temos certeza absoluta que vamos ter campanha de vacinação para a Covid todos os anos. Em relação à Covid, são poucas as evidências científicas definitivas, seja a respeito de vacinação, seja a respeito de tratamento. A gente vê hoje as pessoas muito interessadas em vacina e é bom que seja assim, se discute os mecanismos de ação das vacinas, se é uma vacina de RNA, se é uma vacina de vetor viral, se é uma vacina de vírus inativado. Aqui ninguém perguntou qual era o mecanismo de ação dessa vacina. É bom que existe um interesse. Em relação à segunda questão, com relação ao cronograma, o que nós temos são doses estimadas, porque isso depende das entregas. Se você perguntar se a gente tem aqui no nosso almoxarifado essas vacinas, nós não temos, porque toda vacina que chega, nós encaminhamos. Agora, no mês de abril, nós temos assegurados 30 milhões de doses, 30,5 milhões de doses dessas vacinas que são produzidas nas nossas duas instituições, Fiocruz e Instituto Butantan. Isso é o que a gente tem certo. Havia uma possibilidade da vacina Covaxin da Barat-Biontech. Houve problemas de registro. Isso estava tratado com a Barat-Biontech. Infelizmente, a Anvisa não autorizou e a gente teve que retirar essa previsão. A campanha já está bem acelerada. O Brasil já é o quinto país que mais vacina. É o nono país que mais vacina por 100 mil habitantes. E nós já vacinamos um milhão de pessoas por dia. É claro que nós queríamos vacinar mais. Nós queríamos vacinar mais. Se nós tivéssemos aqui 40 milhões de doses, 50 milhões de doses de vacina nos próximos três meses, nós já, como eu falei para você no sábado, nós já atingiríamos a capacidade do nosso PNI, que seria 2,4 milhões de vacina, de indivíduos vacinados por dia. Lamentavelmente, nós não temos essa quantidade de vacinas, nem nós e nem a maioria dos países do mundo. Estamos nos esforçando. Várias possibilidades. Vocês têm anunciado aí na imprensa, né? Estamos tentando, na diplomacia, com os grandes países produtores de IFA, quais são? Índia, China. Tentando insumos farmacêuticos ativos para aumentar a nossa capacidade de produção de vacinas. E também buscar vacinas prontas. Eu não quero aqui me ater a detalhes dessas negociações, porque são negociações internacionais, sensíveis, e que nós não podemos estar antecipando essas questões, sob pena de perder a oportunidade de negócio. E nenhum de nós aqui quer que o Brasil perca a oportunidade de adquirir uma dose sequer de vacina. Agora mesmo eu tenho uma dessas reuniões. Eu até vou pedir licença a vocês e vou com o Rodrigo Cruz para buscar mais vacinas para o Brasil. O assunto de hoje é a vacina da gripe. A gente vê nas redes sociais as pessoas fazerem fotografias com a vacina da Covid. É tão importante fazer vacina, foto com a vacina da Covid, quanto fazer vacina com a foto da vacina da gripe. Então, vacine também com a foto da gripe, porque o Brasil tem muito interesse em imunizar a sua população contra a gripe. Eu vou pedir desculpas a vocês, porque eu preciso conseguir mais vacinas para o Brasil. Obrigado, viu, pessoal? Vamos lá, Rodrigo. Se eu tiver uma coisa certa, pode ter certeza que eu vou falar para vocês aí, sem nenhum problema. Peço o cor. Sem nenhum.